Nós estamos de volta com o Goiás Record e o quadro Política em Debate traz agora o resultado da pesquisa que avaliou o desempenho dos pré-candidatos ao governo e ao Senado em Goiás. Foram entrevistados 1.500 eleitores entre os dias 21 e 22 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Na pesquisa espontânea para o cargo de governador de Goiás, quando não são apresentados os pré-candidatos e o entrevistado diz em quem pretende votar, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece na frente com 25% das intenções de votos. Marconi Perillo, do PSDB, tem 9%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 7%. Delegado Valdir, do União Brasil, 2%. Brancos e Nulos são 12%. Não sabem ou não responderam somam 45%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os pré-candidatos, o Real Time Big Data avaliou dois cenários diferentes. Vamos ver o desempenho dos pré-candidatos em relação à pesquisa divulgada no mês passado. No primeiro cenário, Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 33% em maio e agora soma 34% das intenções de votos. Marconi Perillo, do PSDB, aparecia com 18% e agora tem 19%. Ele segue empatado, tecnicamente, com Gustavo Mendanha, do Patriota, que tinha 16% e agora soma 18%. Major Vitor Hugo, do PL, estava com 8%, agora aparece com 9%. Ele está empatado, tecnicamente, com Volmir Amado, do PT, que manteve os mesmos 8% nas duas pesquisas. Cíntia Dias, do PSOL, e Helga Martins, do PCB, que não pontuaram no mês passado, agora somam 1% cada. Edgar Diniz, do Novo, continua sem pontuar. Brancos e nulos subiram de 4% para 5%. O mesmo aconteceu com os eleitores que disseram não saber ou não responderam. No segundo cenário, sem a presença do ex-governador Marconi Perillo. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 38% dos votos. Gustavo Mendanha, do Patriota, soma 22%. Major Vitor Hugo, do PL, tem 10% e está empatado, tecnicamente, com Volmir Amado, do PT, que aparece com 9%. Cíntia Dias, do PSOL, e Helga Martins, do PCB, somam 1% cada. Edgar Diniz, do Novo, não pontuou. Brancos e nulos são 9%. Não sabem ou não responderam, somam 10%. Agora vamos à rejeição dos pré-candidatos ao governo, em quem o eleitor não votaria em hipótese alguma. Nesse caso, os eleitores podem escolher mais de um pré-candidato. Marconi Perillo, do PSDB, foi citado por 36% dos eleitores no mês passado. Agora ele tem 35%. Logo em seguida, aparece o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, que tinha 35% e agora aparece com 34%. Major Vitor Hugo, do PL, aparecia com 26% e agora tem 27%. Volmir Amado, do PT, passou de 23% para 25%. Gustavo Mendanha, do Patriota, tinha 21% e agora aparece com 22%. Cíntia Dias, do PSOL, tinha 19% e agora está com 18%. Helga Martins, do PCB, mantém os mesmos 17%. Edgar Diniz, do Novo, foi escolhido por 13% em maio e hoje tem 12%. O Real Time Big Data também testou o desempenho dos pré-candidatos ao Senado, por Goiás. Foram propostos dois cenários na pesquisa estimulada, quando são apresentados os pré-candidatos. No primeiro cenário, Marconi Perillo, do PSDB, aparece com 28% das intenções de votos. Delegado Valdir, do União Brasil, tem 15%. João Campos, do Republicano, soma 10%. Alexandre Baldi, do Progressistas, 8%. Zacarias Calil, do União Brasil, 6%. Wilder Moraes, do PL, 4%. Lissau Hervieira, do PSD e Luiz do Carmo, do PSC, aparecem empatados com 2% cada. Leonardo Riso, do Novo, tem 1%. Cristiano Cunha, do PV, Denise Carvalho, do PCdoB, Manu Jacobi, do PSOL e Reinaldo Pantaleão, da UP, não pontuaram. Brancos e nulos são 17%. Não sabem ou não responderam, somam 15%. No segundo cenário, o delegado Valdir, do União Brasil, aparece na frente com 19%. João Campos, do Republicanos, tem 12%. Alexandre Baldi, do Progressistas, 10%. Wilder Moraes, do PL, 5%. Lissau Hervieira, do PSD, 4%. Luiz do Carmo, do PSC, 3%. Denise Carvalho, do PCdoB, Leonardo Riso, do Novo e Manu Jacobi, do PSOL, aparecem empatados com 1% cada. Cristiano Cunha, do PV, e Reinaldo Pantaleão, da UP, não pontuaram. Brancos e nulos são 20%. Não sabem ou não responderam, somam 23%. O Real Time Big Data avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 53% dos entrevistados aprovam. 39% desaprovam. Não sabem ou não responderam, são 8%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 41% dos entrevistados disseram ótimo ou bom. 23% regular. 29% ruim ou péssimo. 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número GO 02114 barra 2022. Magno? Então, está aqui no estúdio para comentar o resultado da pesquisa o editor de política Marcos Aurélio Silva. Marcos, boa noite. Boa noite. Muito bom ter você aqui no estúdio com a gente. Prazer é meu. O governador aparece, não é de hoje, folgadamente na frente, nos dois cenários que nós analisamos. A vida dele é fácil até lá? É uma barbada que a avaliação pode ser feita? Ou alguma coisa pode acontecer? Na verdade, parecia ser mais fácil se você olhar alguns números anteriores, quando ele levava ali vantagens que garantia para ele a eleição no primeiro turno. Hoje, se você avaliar os dois cenários que nós temos, apesar de ele estar na liderança e parecer que ele está com uma vantagem até, ele realmente tem uma vantagem interessante, mas os dois cenários apontam para um segundo turno. Mas antes também não tinha o Marconi Perillo, né? Exatamente, que é um elemento que, vamos dizer, apimentou essa campanha, essa eleição, apesar de o Marconi Perillo ainda não ter, de fato, colocado o seu nome como pré-candidato ao governador, ele não confirmou, mas você vê que o simples fato de ele estar ali nessa articulação, ele estar negociando... A possibilidade de ser, né? É, exatamente. Esse simples fato já coloca ele numa vantagem aqui, indiferente aos demais que já tinham se colocado o nome anteriormente, e aí leva essa disputa para um segundo turno. Esse é o grande ponto. Aquilo que parecia muito tranquilo, hoje não está tão assim, porque realmente a gente está prevendo um segundo turno. E historicamente... Perdão, Fernando. Deixa eu fazer uma pergunta. O governador Ronaldo Caiada, ele diz que não escolhe adversário, né? Mas analisando esses números, se você fosse ele, quem você preferiria enfrentar no segundo turno, Marconi ou Mendanha? A pergunta é complicada, né? Com certeza o governador tem lá as suas pesquisas internas, as suas articulações, enfim, e eu acredito até que ele é uma pessoa, pelo que demonstra, muito pragmática. Ele deve pensar isso com números. A gente pode colocar a próxima cartela que tem a questão da rejeição, da aprovação? Ah, em rejeição. Você percebe que eu acho que isso aqui é o que coloca ele como... poderia dar ele a ideia de quem escolher um adversário no segundo turno. Porque você vê que Marconi e Perilo tem uma rejeição muito grande, muito próxima até a dele. Os dois já foram governadores. Apesar de ter caído... Bom, é dentro da margem de um beicinho aqui, mas pouca coisa, né? Eles, os dois foram gestores, já foram governadores. O Caiado está numa gestão, então é natural que isso aconteça. No entanto, se fosse escolher, escolheria Marconi. Marconi, porque... Posso passar para a próxima? Tem mais uma. Gustavo Mendanha tem uma rejeição baixa, então ele tende a crescer. Isso é natural. Então, com a baixa rejeição, ele pode, no segundo turno, poderia ser um candidato mais difícil de... Olha, que análise interessante, porque a minha é muito mais simplista. Eu escolheria o que tem a rejeição maior. Gostei, Marcos. Mas o Mendanha é o pior candidato para o... Para se enfrentar. Para o Ronaldo. Exatamente. O melhor seria, de fato... Enfrentar aquele que tem a maior rejeição. Isso está certo. Está certo. O Mendanha com 21 tem chance de crescer a ponto de perturbar o governador? Perdão? O Gustavo Mendanha, ele tem chance com esses 21? 21 é a rejeição, mas ele está lá com 16. De subir a ponto de incomodar o governador? Ah, sim. Porque o nome dele ainda é... Ele ainda é muito conhecido aqui na região metropolitana. Ele é um prefeito que tem uma aprovação muito boa em Aparecida de Goiânia. Ele... Então, ele tem um potencial ainda para subir. A gente sabe que ele tem feito encontros, reuniões em regiões importantes, como no entorno, onde tem muito voto. Então, ele pode subir ainda esse nível aí, esse potencial eleitoral dele. A gente acredita que ele pode até melhorar um pouco o resultado. Existe muito aqui essa briga aqui embaixo. O Caiado está ali bem estabilizado, mas esses candidatos que estão aqui um pouco no segundo e terceiro, eles estão tirando voto ali um do outro. Eles estão brigando ali. E essa situação aí que um pode melhorar. O Marcon Perillo ainda não escolheu em que raia ele vai correr, né? Se para o governador ou se para o senador. Pelo que você vê, pela atmosfera, pelo clima, ele vai ao Senado ou vai ao governo? Acredito que ele deva ir ao governo. Ele, sim, ele já foi governador. Ele deve ter, sim, esse interesse de voltar ao Executivo. Ele tem um perfil de Executivo. Ao Senado, é lógico, as pesquisas indicam que ele está na frente, ele está liderando com fogo. Mas se for ao governo, o risco de perder é muito grande. Mas o risco dele levar para o segundo turno é importante. Porque se ele consegue ir para o segundo turno, a gente zera tudo isso que a gente está vendo aqui. Vão ser novas tratativas, vão ser novos argumentos que a gente vai ter para lidar. E ele pode, quem sabe, ter um resultado melhor no segundo turno. Você acha que ele tem potencial para crescer, então, Marcos, no segundo turno? No segundo turno, tudo zera, né? As negociações vão ser importantes no segundo turno. A gente sabe que ele pode ter novos apoiadores. Esses que estão... A gente pode contar, por exemplo... Volta a cartelinha anterior. Aí. Alguns nomes que... Não, rejeição não, a outra, a estimulada. É a anterior. É, isso. É estimulada. A gente sabe que ele, no segundo turno, ele pode até conquistar algum apoio. Talvez, talvez mais o Gustavo Mendanha, no segundo turno, tenha mais possibilidade de ter aliança com o Major Vitor Hugo e com o próprio Marconi. O Marconi, talvez, tenha dificuldade de atrair o Major Vitor Hugo e essas candidaturas que estão um pouco mais direito. Porque ele está bem alinhado, a gente vê que os eleitores dele estão bem alinhados à esquerda. Mas, sim, a negociação no segundo turno começa do zero. Faltam exatamente 100 dias para as eleições de outubro. E o Goiás Recó volta a falar sobre as pesquisas, a pesquisa eleitoral para o Senado e o Governo do Estado. E vamos direto com o Senado. Quem está na frente? Marconi Perillo, que tem 28% da preferência do eleitorado. Delegado Valdir da União com 15% e cresceu seis pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. É ameaça para o Marconi, não? Eu não vejo. Na verdade, eu nem vejo esse cenário como muito confirmado. Eu percebo que o Marconi não deve realmente ir para o Senado, embora ele esteja liderando com ampla vantagem. A gente percebe que o que se desenha hoje realmente, as próprias pesquisas, é um estímulo para que o Marconi vá, de fato, para o Governo. Não vejo esse cenário como um... E se o Marconi não vai? Esses votos dele são pulverizados ou o Valdir leva vantagem? Os votos dele, de fato, é pulverizado. O Valdir sobe pouco. A gente até tem uma... Uma cartela. Uma outra cartela. Ele sobe... Aí, sem o Marconi. Ele passa a liderar, mas ele não chega próximo àquilo que o Marconi estava. Você vê que houve uma pulverização. Porém, é um fato aqui importante, é que eu acho que não tem mais uma outra cartela, é que esses votos do Marconi acabam indo também para aqueles que... Ele fora desse cenário, para aqueles que preferem não opinar agora ou vota nulo ou branco. E que há pouca gente, né? Tem pouca gente indecisa para o Senado. Mas quando você aponta... Para o Senado, tem mais. Do cenário, dobra esse número. Quase dobra esse número. Então, você percebe que existe uma... Tirando o Marconi desse cenário, de senador para senador, volta a ter a definição de uma parcela interessante que pode mudar o jogo para o Senado. Volta a tela anterior aqui para mim, por favor. O delegado Valdir parece ter recebido um apoio maior sem o Senado, sem o Marconi, né? Ele é um grande puxador de votos, na verdade. Ele foi eleito deputado duas vezes, deputado federal, e com mais de 200 mil votos das últimas duas vezes, enfim. Ele é um grande puxador de votos, ele tem uma base sólida. E ele veio também, ele veio de 2018 com uma campanha muito atrelada ao presidente Bolsonaro. E isso ainda deixa um laço para ele. O João Campos mexeu bem nesse tabuleiro eleitoral indo para a campanha do Mendanha? Importante, até porque ele deixou de estar disputando votos pulverizados entre aqueles que estão ali na base do governador Ronaldo Caiado e foi para uma base que vai trabalhar a eleição dele, ele foi para uma chapa que vai trabalhar a eleição dele única para o Senado. Então, isso lhe confere já algumas vantagens aí, como a estrutura do partido, a estrutura daquela chapa inteira, pedindo voto para ele e isso dá capilaridade para ele também. O Marcos, hoje na base do governador tem cinco pré-candidatos. Essa indecisão aí pode provocar alguma baixa na base, como o João Campos, que já migrou ali para a chapa do Mendanha? Hoje eu acho um pouco difícil de acontecer isso. Fora do União Brasil, a gente tem, que é o mesmo partido do governador, a gente tem Elisal Ervieira, do PSD, a gente tem o Luiz do Carmo, do PSC e o Alexandre Baldi, do PP. Eu acredito que eles devam manter a aliança com o governador e, se aproveitando dessa decisão do TSE agora, de poder se lançar candidatos independentes para o Senado. O governador vai escolher alguém ou ele está demorando, 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 ou de repente não vai escolher nenhum? Eu acho que, com o cenário que a gente tem hoje, é preferível para ele nem que não escolher, deixar com que eles saiam independentes, porque ao escolher algum, ele vai estar preferindo o outro. Então, assim... Quem escolhe, exclui também. Exato. E aí pode, aí sim, pode ocorrer um racha, alguma situação que, como a eleição está muito próxima, a gente está aí há 100 dias, pode ser que não tenha tempo para ele reorganizar essa estrutura. Por que que ele não escolhe? Qual é o desgaste que ele teria com isso? Porque ele formou uma base muito ampla, com muitos partidos. E essa é uma situação que acaba tendo que lidar quando você reúne, faz uma coligação ampla, você tem muitos nomes para ser lançado em uma chapa que só tem uma vaga para o Senado. Se precisasse escolher alguém aí, quem que seria mais interessante? A gente analisando os números. Na chapa do... E o governador? Eu acho que o Alexandre Baldi é um nome que agrega muito pelo partido que ele tem. Ele tem o PP, que é um partido que tem bastante capilaridade no Estado, está muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive pode ajudar ele no segundo turno, trazendo esse apoio do presidente para Goiás, para o Ronaldo Caiado. Obrigadão, Marcos.